Eu vou chegar no rap na improvisada Você vai ser campeão no dia que parar de falar palhaçada Eu só pra você ver, então faz o rap de minha idade E não, faz o bagulho nessa gatilha Na batalha do outro, eu sempre soube que você era gay Em vez de falar palhaçadinha, faz o bagulho que eu te ensinei Então, pois, faz a da função Você sabe que você vai chegar, não vai fazer, nem sangue bom Pra ser ganha de mim, irmão, vai ter que ser esforço E o seu rap, cinco centavos, ainda quero um troco Irmão, o que você quer falar aqui em cima do beat? Você não vai ganhar nem se eu tivesse com bronquite Com falta de ar, com falta de inteligência Mas em frente comigo, abaixa a cabeça, bate clemença Irmão, até me embola, mas não importa, não é feia Eu me embola, olho pra você, porque tua cara é muito feia Tem a bolsa? A peça Para, mano, porque é o dia, tipo, confere Você não fez nada, eu já tosse três títulos pra nós Aí, pavuleu, bang bang, cê sabe da sua cara Eu tiro do sangue aqui, a batalha do tanque Aí, Eldino deixa a palha lá no outro Cê cagava lá no canto e vai pro cu com salmambaia É isso que você vai fazer Uma noite de esplanar meu parceiro Dia assim, tá te faria Sabe por que minha rima não é boa, FB? Se bater o vento do leste com a orelha, você voa Aí, eu vou te dizer, senhor é novo Igual o samurai, sabe que eu tô me lendo Sabe por quê? Eu não minto no recinto Primeiro samurai que esconde a katana no botico Assim que cê ataca Bagulho é samurai, meu parceiro E cê tem cara de babaca Sabe por que eu tenho conteúdo Primeiro samurai também que usa orelha de escudo, pô Aí, cê não escuta Não dá ponto pra disputa Cê sabe, meu parceiro, essa é minha luta Pode virar o beat que eu te vou arrumar Mas o beat é lendo, pô O beat é lendo, agora Minha orelha é tão maluco, mas a bela Guataere, guataere, guataere Aí, olhando sua cara é feia, igual o Kiko do Chaves Kiko do Chaves, mas com a orelha no barril você não cabe Aí, só pra te dizer que cê é a garra Sua orelha é igual a sâvona Vamos tocar fanfarra Aí, eu faço tudo engraçado, meu parceiro Sabe que é o dia marbolado e verdadeiro Sabe por quê? Vou te falar, se tivesse quatro orelhas Era uma mesa de jantar Aí, meu pai, meu irmão Tá bem? A gulha é diferente, mano Eu cê entendei Eu falo o que me convém E você não entende nada Aí, parceiro Então, para de palhaçada Porque no freestyle eu só espero Moreira pro nesta, eu tô pro nesta É pro suado do Jack, espero, pô Aí, tudo desregulado, meu aliado Por isso que eu chego e atentado, tô trocado Aí, parceiro De você é infeliz, a gulha é diferente E de você eu tiro a cicatriz E de você eu tiro a cicatriz Olha o queixo pra fora É igualzinho uma caixa de bicho É um papo, é um papo É um papo, é um papo É um papo, é um papo É um papo, é um papo, é um papo Aí, 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 aí Vem aqui, olha Pra tocar o seu barro É um papo, é um papo Isso me vai ter para e sair mais alto Porque isso é um papo Irmão, você que quer de me gastar O freestyle eu não vou ganhar Eu não sei para me improvisar Irmão, olha só Olha o que eu vejo Minha orelha é escudo Pala merda que eu viro e patejo Irmão, você que tá me falando Se eu nunca vai me ganhar Eu não vai fazer nesse baile Irmão, eu mando uma rima muito brava Eu vou ter instinto legal Agora eu tô aqui Você não vai ganhar mais nada Irmão, como você quer Parar pra mim Eu repito a nova geração Do início até o fim Irmão, aqui eu sou inteligente Você falou de eficiente Do início ao fim Você é deficiente Irmão, você que quer de gastar Vai para o Espírito Você vai tentar comigo Se joga no precipício Irmão, não adianta você gastar Você é útil Enquanto eu mando ideia Sua rima que é fútil Você vai tomar no culo Irmão, aqui Você mandou mal Por isso que na eliminatória Você nem chegou perto do Nacional Caralho É isso, é isso Os caras falaram que se conheciam 17 anos É óbvio que é ser pessoal, né rapaziada A minha direita é o FB A minha esquerda é o FB Mão para o outro Muita barulho é o FB Mão para o outro Muita barulho é o FB Mão para o outro Muita barulho é o FB Ajuda com a mão aí, rapaziada Com a mão Mão para o outro Muita barulho é o FB Mão para o outro Muita barulho é o FB Muita barulho é o FB Para a próxima Muita barulho é o FB